A pandemia veio estragar os planos de Natal de muitas pessoas, mas também está a impulsionar formas alternativas e originais de se assinalar a data, sobretudo através das redes sociais. É o caso de um movimento global que convida as pessoas a tocar em sinos durante dois minutos na véspera de Natal. Em Toronto, há já quem planeia juntar-se. Os residentes de Toronto planeiam participar numa iniciativa mundial na véspera de Natal para animar a temporada festiva neste ano tão atípico. O evento coletivo consiste em tocar um sino às 18 horas de dia 24 de dezembro, à porta de casa ou numa varanda. No Canadá, o apelo foi lançado no grupo South Etobicole Community Group, numa publicação que, até ao fecho desta reportagem, já tinha sido partilhada mais de 1.400 vezes. O movimento, contudo, foi importado de Inglaterra, onde outro grupo, chamado Worldwide Christmas Eve Jingle 2020, convida vários países a juntarem-se à iniciativa. Em ambas as publicações, são expostas as motivações por detrás da ideia. O objetivo, dizem os promotores do movimento, é propagar o espírito natalício e encorajar o Pai Natal a conduzir o seu ternó. Depois deste ano terrível, será uma memória maravilhosa para as crianças e para as comunidades, explicam os organizadores. Por outro lado, as pessoas também são convidadas a entoar cânticos natalícios após o toque dos sinos. Uma forma de encerrar 2020 com magia, esperança e sentido de pertença, numa altura em que os ajuntamentos serão proibidos em muitos países.